E de quebra ainda bateu o recorde sul-americano com o Guilherme Guido, Felipe Lima, Larissa Oliveira e Graciele Herman. Brasil que vai na raia de número 5 em meio a 4 equipes da Austrália nessa final. É, o Brasil veio muito bem, veio muito forte com o Nico. Ele foi de medley e hoje é o livre, todo mundo de cá. Aí temos a apresentação de um dos 4 times australianos. Mitchell Larkin, Thomas Fraser Holmes, Chelsea Gillet, Madson Wilson. Dá pra escolher um deles, né? São 4 equipes muito fortes. Aí está o quarteto brasileiro. Nicolas Oliveira, Fernando Silva, Larissa Oliveira, Graciele Herman. 1'33'33 a marca do Brasil. Record de sul-americano 1'32'95. O Brasil tá próximo. E o time que pode bater. Também o Brasil ali vem representando pela... Não temos o time mais forte da Austrália, Mariana. É, eu tava achando até estranho porque nesse principal time da Austrália, que fez 1'31'94, que ficou 80 centésimos o recorde mundial durante as eliminatórias, tinha o Ashley Delaney, que não nadou no dia de hoje, nas duas finais que ele tinha passado, né? Então a equipe australiana mais forte na teoria que foi das eliminatórias não está participando dessa final agora. Melhor ainda pro Brasil. Brasil que começa com o Nicolas Oliveira. Raia de número 5, com a ausência do principal time. Veja que há o buraco naquela raia central. Você já percebe ali o Nicolas acelerando e vindo muito forte. Primeiro 50 metros, ao que tudo indica em verde e amarelo. Vai entregar na boa, né? O Nicolas Oliveira pro Fernando Silva. O Brasil é primeiro. O time australiano da Raia 3 vem em segundo. Singapura em terceiro lugar. Vai dando o Brasil. Quem sabe uma medalha de ouro pra encerrar bem em Singapura, hein? Depois de sete medalhas de bronze, quem sabe um ouro. Fernando Silva tentando manter o Brasil em primeiro. E o duelo agora vai ser entre a Larissa Oliveira e a Emily Sibon. É, agora são todas mulheres dentro d'água, por um acaso, né? Vai dando o Brasil. Pra conquistar quem sabe a sua única medalha de ouro na etapa de Singapura. Olho também no relógio. O Brasil tá querendo quebrar aí o recorde sul-americano. Vamos pra última parcial com Graciele Herman. O Brasil com mais de um segundo e meio de vantagem sobre a equipe australiana. Que tem Emma McKeown agora na piscina. Você torcendo pro Brasil. O Brasil se aproximando da sua medalha de ouro. Olho também no relógio. Pra bater, quem sabe, o recorde sul-americano. Graciele Herman acelera pro Brasil. Nos últimos cinco metros, o Brasil vence. O Brasil é ouro e tem quebra de recorde. Ouro para o Brasil e novo recorde sul-americano. Ouro para o Brasil em Singapura. Nicolas Oliveira, Fernando Silva, Larissa Oliveira, Graciele Herman. Ouro para o Brasil. Novo recorde sul-americano. Pra fechar e fechar muito bem a participação brasileira em Singapura. E veio a medalha de ouro que tava faltando até agora, né? Foram sete bronzes até então nessa etapa de Singapura. Veio logo na última prova do dia. E por apenas seis centésimos, o Brasil não quebrou o recorde mundial. Não se igualou ao recorde mundial da prova, né? Por sete centésimos, então, não quebrou o recorde mundial de 1,31,14. Feito por uma equipe da França na última etapa. Na última etapa que tivemos em Doha, no Catar. Da Copa do Mundo. Então, por muito pouquinho, não tivemos aí uma seleção brasileira sendo recordista mundial desse revezamento 4x50 livre misto. Mas um excelente resultado dos atletas brasileiros. E tá aí novo recorde sul-americano desse revezamento. 1,31,20. Medalha de bronze. Vai para uma das equipes australianas. A equipe que competiu na raia número 6. Mitchell Larkin, Thomas Fraser Holmes, Chelsea Gillet e Madison Wilson. 1,34,78. Bronze para a Austrália. Na medida que o tempo vai passando, que essa prova vai ganhando mais corpo e o Brasil vai entrosando a sua equipe, é claro que as coisas vão se tornando mais fáceis, mais naturais. Verdade. Essa estratégia de prova de você abrir logo com dois homens, todas as equipes, por um acaso, fizeram isso. Abriram com seus dois atletas no masculino. Então, por isso que é bom que o Brasil sempre acaba nadando na frente a maior parte do revezamento. Principalmente, isso é muito bom para as meninas, né? Que acabam pegando um pouco menos de marola, né? Um pouco menos de onda que os outros atletas vão fazendo, nadando na frente. Então, esse é um esquema bom, é uma estratégia boa. A hora de arriscar de ir testando até o Mundial do ano que vem, piscina curta em Doha no Cartar, é essa. Principalmente esses circuitos da Copa do Mundo. Brasil no alto do pódio. Brasil no alto do pódio. O que faz bonito e conquista a primeira medalha de ouro do Brasil em uma etapa da Copa do Mundo no ano de 2013. Estão de parabéns, né? Esses quatro atletas que mais uma vez representam muito bem o nosso país. Um 31-20. A nova marca sul-americana e a 0,06 de segundo do recorde mundial que ainda permanece com a França. Valeu demais!